Bom dia pessoal, estamos a caminho de Barros, que é o extremo oeste de Creta. Bom, eu estou com um americano, um francês e de uma canadense do hostel. O francês tem um carro alugado até amanhã. Nós viemos para essa região da ilha, cerca de duas horas de viagem. Paramos o carro há uns 20 minutos, porque não tínhamos as condições de trazer o carro aqui. Então estamos andando cerca de 5 quilômetros até chegar a alguma civilização em Barros. Mais um lugar excepcional. Aí vem um desafiante das montanhas. Bem, estou me dizendo, me dar um espetáculo. Natureza no meio do nada aqui, a gente está. Pura natureza. Já nos deparamos com diversas cabras, com as quais tiramos algumas fotos. E é isso. Espero que vocês curtam o visual. Vejam só, naquela direção é a Europa. Ali é outra península da ilha de Creta. O que vocês estão vendo? Ah, de barquinha é bem mais fácil, hein? Vamos lá, está legal. Voltamos depois. Tchau.